Falando que a polícia militar, ela recebeu uma informação de que dois homens, eles estavam traficando drogas na região do Parque dos Faróis, isso lá em Nossa Senhora do Socorro. Quando os suspeitos perceberam a aproximação das equipes do Getan, cada um saiu correndo para o seu lado, meu filho. Foi um tal de um ai, uai, uai, mas a polícia foi atrás. Houve a perseguição e os dois foram capturados. Drogas e dinheiro foram apreendidos. E essa história foi parar na central de flagrantes, o Marcos Couto. Ele conta os detalhes sobre os traficantes presos. Põe no ar. Flagrante do Getan. Os Cavaleiros de Aço, mais uma ação da Polícia Militar de Sergipe. Chegando agora na central de flagrantes. E você acompanha toda essa ocorrência na TV Atalaia. Acompanha aí a chegada dos Cavaleiros de Aço, como são conhecidos. E aqui, ó, nesse carro aqui, chega dois homens presos. Aqui, ó, vem comigo. A informação é que dois homens foram presos pelo tráfico de drogas. E a ocorrência, aqui, com o Getan. Tentar ouvir aí o pessoal aí, dá. Amigo, você, sem mostrar o rosto aí, quer se defender? O que foi que eu ouvi com você? Não, não ouvi nada não, senhor. Você foi preso por quê? Nada não. Sabe dizer por que foi que vocês falaram? Não falaram com ninguém não, senhor. Já me prenderam, já. Já fizeram com papel. Mas foi tráfico de drogas? É. Foi isso? A ocorrência? Você não quer dizer seu nome? Quer falar alguma coisa? Não, não tem nada para falar não, senhor. Amigo, você quer se defender? Quer falar alguma coisa? Aí os cavalheiros de aço, os policiais militares. Aqui é o sargento Barreto. Sargento Barreto, dois homens presos. O que foi que aconteceu com eles aí? Positivo, Marcos. O escorpião 01 fazia rondas de patrulhamento lá no Parque dos Faróis. Quando recebeu a informação de que, na localidade lá, próximo aos matos, já no final do Parque dos Faróis, havia dois indivíduos que traficavam drogas comumente. Então, a guarnição foi até o local, o que está de camisa vermelha mais escura. Evadiu-se, mas foi acompanhado e conseguiu capturá-lo, entendeu? E depois o outro lá, que se encontrava na mesma rua, também evadiu-se. A guarnição também fez o acompanhamento e quando ele adentrou a residência, a guarnição percebeu quando ele dispensou uma bolsa com várias buchinhas de maconha. Inclusive, tinha dinheiro também. A gente não fez os cálculos ainda, não sabe precisar o valor. Mas foi... Tem esse material que chega aqui, né? Mostra aqui, mostra aqui aí. É o flagrante da TV Atalaya, do jornalismo Verdade. Esses são os cavaleiros de aço. Você conhece muito bem. A ação, a ação e emoção. É como diz. Os cavaleiros de aço. Aí, atentos. Policial, com as informações aqui. Tem na abordagem, né? A gente foi informado aí pelo canal do Quinto Lá. Uma situação, a gente foi em apoio lá e acabou encontrando essas drogas aí na casa de um indivíduo. E um dos indivíduos que estava com ele, nos falou que tinha também droga. Se não, a gente tentou até esconder, né? Aí, depois de encontrada a droga, trouxemos aqui para o procedimento. Central de flagrantes. E aqui, mais uma vez aqui, o Sargento Barreto. Então, a ocorrência aconteceu onde, exatamente? No Parque dos Faróis, na Senhora de Socorro. Entendeu? Lá é uma região bastante crítica. A gente recebe várias informações de tráfico de droga, de pessoas dando tiro lá, de alinquências dando tiro. Então, hoje, essa guarnição, o Escorpião 01, foi saturar essa área. Fazer abordagem, entendeu? Dar segurança à população. E quando chegou lá, recebeu a informação, através de populares que não quiseram se identificar, de que, nessa localidade, esses dois indivíduos traficavam droga. E, para nossa surpresa, se confirmou. Tentaram se evadir, mas a guarnição foi rápida e conseguiu pegar os dois. Quando o fato acontece, a notícia aparece aí. Todos indo lá para a jaula agora? Ou seja, para a prisão. Está aí o Sargento Barreto. E quando o fato acontece, a notícia aparece e você fica sabendo. Com imagem de Fábio Guarani, direto da Central de Flagrantes, Marcos Couto. Para o Cidade Alerta Sergipe. Valeu, Marcos.